A tão aguardada estreia do UFC na Arábia Saudita foi desvendada, porque Dana White apareceu ontem pra ditar o card principal, que contém Johnny Walker vs Volkoa Osdemir, Kelvin Gastelum contra Daniel Rodrigues, Shara Bullitt vs Ilor Potcheria, Sergei Pavlovich contra Aleksandr Volkov e, finalmente, Hansat Kimaevi vs Robert Whittaker. Bom, vamos desempacotar tudo isso. A primeira pergunta que me fizeram sobre esse Fight Night do dia 22 de junho foi Ué, Renato, você não disse que o Volkov ia pegar o malhadinho no UFC 302? Pois é, ia. Essa era uma luta confirmada. Obviamente, aconteceu uma mudança de planos nos últimos dias. E muita gente comentando também que esse Fight Night tá melhor do que o pay-per-view que montaram aqui pro Brasil no dia 4 de maio. E concordo. Acontece que o governo saudita, maior exportador de petróleo do mundo, tá botando no bolso do Dana White 20 milhões de dólares por essa noite. E nós aqui, pobrezinhos, não oferecemos nada nem próximo disso à empresa. Outra questão, por que tantos russos? São quatro só no card principal. Por que não carregar com mais atletas muçulmanos, aproveitando que as duas cidades mais sagradas pro Islã, Meca e Medina, são na Arábia Saudita? Em primeiro lugar, por causa da invasão da Ucrânia, a Rússia é o país mais sancionado do mundo hoje. E seus cidadãos têm muita dificuldade pra conseguir qualquer tipo de visto, seja americano ou europeu. Em eventos assim, Dana White aproveita pra botar pra trabalhar a rapaziada que não tem acesso ao Ocidente. Hanza Kimaev é o maior exemplo. Aliás, ganhando ou perdendo, é muito provável que a próxima parada do Lobo seja o pay-per-view de outubro, em Abu Dhabi, outro lugar ao qual ele tem acesso. Sobre os muçulmanos, de novo é um Fight Night. Portanto, Slama Hachev, o mais famoso deles, tá fora. Vai defender o cinturão dos leves num pay-per-view. Magomed Ankalaev não tem com quem lutar. Vai esperar o resultado de Poatan versus Jamal Hill. O peso mosca Mohamed Mokaev podia ter pintado, mas, pelo visto, estão guardando ele pro pay-per-view da Inglaterra, em julho. Xavikata Hakmonov tá machucado, só volta em agosto, e deve encontrar o Jack Della Madalena no UFC 305, na Austrália. Um bom colmei-evento seria o Marno Magomedov versus Corey Sanhegan, pelo posto de desafiante número um do peso galo. Mas parece que o americano, mais bem ranqueado, tá exigindo algumas coisas, como a luta ser de 5 rounds e a negociação travou. Então, considerando tudo isso, acho que tá um Fight Night bem justo pra um mercado tão importante que acaba de abrir as portas pro UFC. Agora, queria focar na luta principal. Hansat Kimaevi versus Robert Whittaker. Que bicho vai dar? As casas de apostas que já abriram odds estão dando um pequeno favoritismo pro lobo. De largada, digo que não concordo. Vamos aos dados. O Whittaker tem o Karatê como base, beleza, mas é faixa preta de Jiu-Jitsu e foi campeão australiano de wrestling antes de estrear no UFC. O sucesso no país foi tão grande que ele, inclusive, esteve cotado pra integrar a equipe australiana nas Olimpíadas. A única derrota do Whittaker no chão em 32 lutas profissionais de MMA foi há mais de 13 anos lutando em Macau, China. Detalhe, ele dominava as ações no chão, tava com o armlock encaixado, o adversário escapou, caiu por baixo, o Whittaker tentou passar a guarda e acabou preso num triângulo. Essa foi a derrota no chão. Ah, Renato, mas de lá pra cá ele não enfrentou ninguém com o nível do Hansat Kimaevi na luta agarrada. Verdade, pegou gente de nível até maior, como bicampeão mundial absoluto de Jiu-Jitsu na faixa preta, Ronaldo Jacaré, que não conseguiu derrubá-lo. E o vice-campeão olímpico e campeão mundial de wrestling estilo livre, Yoel Romero, que em 50 minutos até conseguiu derrubar algumas vezes, mas não manteve o Whittaker no chão nem pra ground and pound. Então se o Hansat não for a mistura, a fusão perfeita de Yoel Romero com o Ronaldo Jacaré, e ele não é, vai ser dificílimo bater o menino Bobby no chão. Pra mim, inclusive, o Whittaker é o pior casamento pro Hansat nessa categoria. Pior do que o Strickland, que o Adesanya e até que o campeão Dregos Duplest. Pessoal, a gente ainda não viu alguém passando a guarda do Robert Whittaker no UFC, pegando as costas e montando muito menos. E notem que botar pra baixo não é só trocar força e fazer pressão nos lugares certos. Tem todo um jogo de caça. Israel Adesanya e Lioto Machida, por exemplo, têm excelentes defesas de quedas por causa da constante movimentação. É muito difícil enquadrá-los. O Whittaker é um desses, tá sempre fora de posição, dificulta muito as coisas porque bate e sai rápido. Sem contar que é menor e provavelmente mais ágil do que o Hansat. Tem também a diferença de experiência. O Whittaker é o terceiro melhor peso médio de todos os tempos, enquanto o Hansat estará enfrentando o seu primeiro peso médio legítimo, o Top 15. Também não há um conflito de gerações. O Chexeno vai estar com 30 anos. O Whittaker, 33. E ainda que o Lobo supere tudo isso, imponha o seu wrestling e trave o Whittaker no chão, tenham em mente que é uma luta de cinco rounds. Hansat nunca passou do terceiro e nas duas vezes que chegou lá, contra Gilbert Durinho e Kamaru Usman, quase cuspiu os pulmões. Vocês sabem, o bicho é muito ansioso, adrenalizado, não gerencia bem energia, não sabe dosar o gás. É só pé no pedal. Então, se não finalizar ou nocautear nos primeiros cinco, dez minutos, os 15 finais serão problemáticos contra um cara que já treinou pra sete lutas de cinco rounds. E se Hansat não conseguir a queda ou cansar, em pé não tem qualquer mistério. O Whittaker é um striker muito mais técnico. É simples, se Durinho conseguiu o knockdown e Usman levou flagrante vantagem na trocação, imagina o australiano. Beleza, tem o fator deserto e Hansat tá muito mais adaptado, tá morando ali perto, em Dubai. Ainda assim, pra mim, é 60-40 o Whittaker, um favoritismo claro pro ex-campeão, considerando o encaixe técnico. Dana White também anunciou que o vencedor dessa aqui vai disputar o cinturão dos médios, provavelmente contra o vencedor, de Dricos Duplessis versus Israel Adesanya, luta negociada pro UFC 305 na Austrália. Sinceramente, tô com a impressão de que o lobo vai amargar sua primeira derrota. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acharam sobre esse Fight Night na Arábia Saudita, em primeiro lugar, e em segundo, o casamento, a luta principal, Hansat Maev versus Robert Whittaker. Em quem estaria o seu dinheiro lá na stake.com? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like aí, por favor, pra gente continuar sendo recomendado no menu lateral pelo YouTube e não perde a resenha de ontem, em que eu falei sobre as situações de Paulo Borrachinha versus Jailton Malhadinho. Beleza, né? Ignora a parte do Malhadinho contra Volkov, porque o Volkov tá na Arábia Saudita. Mas a situação não muda. Os dois brasileiros continuam na marca do pênalti. Pra entender, clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Obrigado. Obrigado.